O Ana Piovani bloqueou o Waze e trocou farpas com Paula Lavigne, que virou a chata dos grupos. Essas são as brigas nos aplicativos de mensagens, nem os famosos escapam. Um incrível caso do homem que recuperou a memória depois de dois anos, só porque ouviu a música favorita. E a pequena Eva, Eva! Você gosta de polenta? Bom dia! Nosso repórter encontrou uma gigante. Vocês vão ficar com água na boca, não vai ter jeito. O peso? 250 quilos. É neste Domingo Espetacular, depois do Paro. A gente se vê, até lá.